Tá, né, Má? Vai chover, abre as comportas do céu Vai chover, vai chover Abre as comportas do céu Vai chover Olha os carretos na minha casa aqui, olha aqui, gente Olha aqui quantas rodas ele tem, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito, mais oito, dezesseis Sete, dois, nove, vinte, 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 quatro Vinte e seis rodas e mais dois step Vinte e oito rodas, caminhão Pneus, vinte e oito pneus Vinte e oito pneus Vamos sair da chuva, Manu? Olha a nuvem lá se desfez, ó As nuvens estão dissipando Eles estão se dissipando as nuvens Esparramando